Pode tudo se perder, posso até enlouquecer Coração, explodir dentro do peito Que não vai ter outra vez, esgotou-se a sensatez É a tensa, acabou, não tem mais jeito Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virá tempestade Pra grande amor, qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser nem saudade Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer Só não diz uma mulher que ela é caso passado Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir mão de você do meu lado Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virá tempestade Pra grande amor, qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser nem saudade Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer Só não diz uma mulher que ela é caso passado Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir mão de você do meu lado Da boca pra fora o coração Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir mão de você do meu lado Do meu lado Do meu lado Do meu lado Obrigado, gente E assim ficou pronto.